Olá, vamos falar de antenas de GPS, tá? Nós comercializamos aqui e damos manutenção também, tá? Se caso, a antena PIFO aí, manda pra gente que a gente recondiciona ela, deixar ela funcionando, tá bom? Temos software aqui, ferramentas, equipamentos pra substituição de peças e equipamento pra teste também, tá? Aqui é uma antena mariner, né, blindada, né, ó. Ela tá com conector N, né? Aqui é um... um selador aqui, tá? Pra evitar a umidade. Toda sai 100% testada de nossa empresa aqui, tá? Que é o número de série dela. Produto de alta qualidade, né, ó. Acompanha aqui a antena, né, de GPS. O mastro aqui, ó, pra você fixar ela na parede, né? E é isso aí, ó. Produto de alta qualidade, tá? E recondicionamos antenas também. Se caso, a sua antena PIFO aí, manda pra gente, a gente recondiciona, tá bom? Aqui é um software pra coleta de dados, né, pra gente testar as antenas. Aqui é amplitude do sinal, nível de sinal, né? E aqui é o globo terrestre. E aonde estão os satélites sincronizados, ó. Os vermelhinhos que ele sincronizou. Aqui não se inclusou que o nível tá fraco. Por quê? Porque a gente tá do lado da janela aqui. Tá interna a antena, né? Tá nem ligada externamente. Então esses daqui eles só medem, mas não sincronizam. Tá bom? Então é isso aí, ó. Produto de alta qualidade, tá? Aqui se eu te dar as coordenadas, né? Se quiser achar a gente aqui. Estamos em São Paulo. Aqui é a satélites visíveis e sincronizados. Tá bom? É isso aí. Produto de alta qualidade. Causa o desempenho. Feito pra durar, tá bom, gente? Se tiver um mastro aqui, ó. Acompanhe o mastro, né? De PVC aqui. E acompanhe também os suportes aqui pra você travar ele na torre aqui. Tá bom? E é isso aí, gente. Um abraço a todos aí. Até a próxima aí. Boa sorte aí. Gostou? Curta o vídeo. Vai ter sempre novidades aí na área de tecnologia, tá? E telecomunicações aí. Tá bom? Somos uma empresa de engenharia. E podendo ajudar, a gente ajuda aí. Tá bom? Um abraço a todos aí. Até a próxima aí. Valeu aí. Tudo de bom. Tchau.